E a gente... 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 E... E a gente... E a gente... E a gente... E a gente... E... E a gente... E a gente... E a gente... E a gente... E... E a gente... 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Amém. 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 Gó, 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 gó. Gó, 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 gó. Tchau! 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 O que é isso? 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Eu não sei o que é isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?